Galera, o meu treinamento de PES 2021 já tá no ar. Quem quiser aprender detalhadamente tudo o que eu faço dentro das minhas partidas, o link pra participar do treinamento tá na descrição do vídeo. Fala, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre estilos de jogo. O estilo de jogo de cada jogador e qual o impacto que isso tem nos jogadores in-game, ou seja, no rendimento em campo na hora de a gente jogar o PES 2021. Galera, antes de eu começar aqui a falar sobre os estilos de jogo, não esqueçam de deixar o likezinho no vídeo, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito, ativem o sininho das notificações todo dia, eu tô trazendo conteúdo aqui pro canal. E pra vocês não perderem nenhum vídeo é muito importante que vocês ativem o sininho das notificações, beleza? Bom, galera, fiquem atentos também que hoje eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 27, eu vou fazer live à noite aí, então fiquem atentos pra acompanhar a live, beleza? Quem não me segue lá no meu Instagram, no meu Instagram eu sempre aviso quando eu entro em live, às vezes o YouTube não notifica, o meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, vamos lá então. Se liguem só, esses estilos de jogo aqui, galera, faz bastante diferença a gente entender como funciona. Por exemplo, eu vou vir aqui na minha escalação, eu vou apertar o triângulo aqui, e percebam que embaixo daquele campinho ali, ó, tem o estilo de jogo do Oliver Kahn. O dele é goleiro defensivo, tá? Eu vou avançar aqui, percebam que o Puyol é o destruidor, o Sérgio Ramos é atacante surpresa, o Amissaka é zagueiro defensivo, o Ronaldinho clássico é número 10, o Roberto Carlos é zagueiro ofensivo que já é o posto do Amissaka, e agora eu vou mostrar aqui pra vocês, pra que vocês entendam qual é a influência disso aqui dentro do jogo que é bem grande, tá galera? Ó, eu vim aqui, vou mostrar pra vocês no estilo de jogo, tá? O que é estilo de jogo? São 21 estilos de jogo no total, se eu não tô enganado, 21 ou 22, eu acho que é 21, e o primeiro deles aqui é artilheiro. Geralmente esse estilo de jogo aqui é um estilo de jogo muito bom, geralmente quem tem esse estilo aqui é os centroavantes e os SA's, tá? É um artilheiro voraz que parte pra cima do último zagueiro. Posições compatíveis CA e SA. A próxima aqui é puxa marcação, esse aqui é bacana. Jogador que atrai a defesa para criar espaços a serem explorados por outros jogadores. Então é bacana que vocês combinem, combinem atacantes que tenham estilos de jogo diferentes, pra que eles casem bem, beleza? E aí é importante que vocês entendam o estilo de cada jogador, pra montar a equipe de vocês da melhor maneira possível, tá? Eu não tenho nenhum jogador com essa habilidade aqui, puxa marcação no meu time. Eu tenho com outras habilidades, eu vou mostrar aqui pra vocês. Terceira habilidade aqui, estilo de jogo na verdade, né? É homem de área. Artilheiro que fica na grande área esperando pela bola. Posições compatíveis CA. Esse homem de área aqui, geralmente é bom usar com jogadores que sejam mais lentos, mas que tenham um bom cabeceio, por exemplo, boa finalização. Tá? Ele vai ser um jogador que vai procurar ficar mais fixo na entrada da área e vai sempre tentar se posicionar dentro da área pra receber um cruzamento ou algo do tipo. Beleza? É um cara com imposição física dentro da área. Pivô. Tem uma pequena diferença do homem de área pro pivô. O pivô é um jogador que se torna o ponto principal do ataque, segurando a bola em uma posição avançada. Ou seja, ele vai tentar receber a bola de costas pro zagueiro ali, vai ficar na referência na entrada da área. Pra fazer uma tabela, um dois, escorar uma bola ali, vai ser um jogador que vai procurar ficar na entrada da área pra receber esse passe. Beleza? Armador criativo. Aqui, ó. Aqui é bacana que vocês... Por exemplo, o pivô, ele combina bem, rapaziada. Talvez com um atacante ali, artilheiro. Porque aí tu vai dar o passe com o artilheiro, vai fazer um dois, o pivô vai receber a bola na entrada da área e tu já pode devolver o passe no artilheiro, que vai ser um jogador que vai sempre em busca do gol aí. Do adversário. Armador criativo. Um jogador que tira vantagem de qualquer abertura na defesa para armar ataques e passes para chute a gol. Posições compatíveis estão ali. SA, pontas, mate, MLA e MLD. Acho que esse aqui é um jogador que vai... Qualquer espaço que... Obviamente, nós que temos que encontrar o espaço aí pra dar o passe. Só que esse jogador armador criativo, ele vai se posicionar bem pra receber a bola rápido pra já aproveitar qualquer brecha que possa dar na defesa do teu adversário. Às vezes tem alguns lances que é quase impossível de marcar porque acontece muito rápido. Então o armador criativo pode ser um jogador que pode te ajudar a encontrar esse espaço na defesa do adversário. Beleza? O próximo aqui é o ala produtivo. Um jogador que se posiciona nas laterais para receber passes e corta pra dentro quando surge uma chance. Posições compatíveis, ponta direita e ponta esquerda. É um jogador que... Ele é ala, mas ele também vai jogar por dentro quando ele vê que tem a opção de receber um passe. Ele não vai ficar lá na ponta parado. Beleza? Lateral móvel. Um jogador que tente... Tá escrito aqui. Tente acortar para dentro a partir das laterais para receber passes. Na verdade é tende, né? Posições compatíveis, ponta direita e os MLE e MLD. É bem parecido, né, galera? Com o ala produtivo. A diferença é que o lateral móvel ele geralmente vai cortar mais pra dentro pra receber essa bola. Ele vai cair mais pro meio pra receber essa bola. E o ala produtivo é só quando ele vê que tem uma chance. Senão ele vai ficar lá na ponta mais aberto, né? Basicamente essa aqui é a tradução aqui, né? Eu geralmente não uso jogadores que têm essa habilidade. Nem ala produtiva, nem lateral móvel nos meus times, tá? Porque eu gosto que o meu ponto, eu só jogo com um ponto, eu gosto que ele fique mais aberto mesmo. Especialista em cruzamento. Um jogador que fica perto da lateral esperando uma chance pra cruzar a bola. Esse aqui é bem bacana pra quem gosta de fazer jogada pelos lados. Ele vai ficar bem aberto esse jogador aqui, beleza? Clássica número 10. Esse aqui, o Ronaldinho Gaúcho, o Bruxa, o R10, ele tem essa habilidade. Jogador armador, estático, que faz bons passes em vez de manter um bom ritmo ou de movimentar-se muito. Posições compatíveis SA, mate, MLG. Então é isso aqui, rapaziada. Uma coisa que me irrita um pouquinho no Ronaldinho Gaúcho é que quando eu pego a bola com meus meias de ligação laterais, o Ronaldinho fica bem cravado no centro do campo, assim, mais avançado. Ele não se movimenta muito pra receber a bola, ele fica mais paradão. Então, assim, complica um pouco, às vezes, pra achar um passe nele, rapaziada. Complica um pouco. Eu gosto de mate que tenha mais movimentação e recuo mais pra buscar o jogo, tá? Então, é uma coisa que você tem que pensar aí. Aí, talvez, pra um SA, funcione a melhor estilo de jogo do Ronaldinho, beleza, galera? Jogador de infiltração é o próximo estilo de jogo. Jogador com ótima visão de gol que avança em qualquer oportunidade. Compatíveis com... Aqui estão as posições. Jogador de infiltração é bacana, hein, galera? Bacana. É um jogador que vai te dar a opção pra te dar o passe. Eu gosto bastante de jogadores com esse estilo aqui, tá? Que aproveitam bem os espaços na defesa do adversário. Meia versátil. Um jogador que cobre cada pedaço do campo durante todos os 90 minutos. Compatíveis com as posições que estão ali, tá? Bom, galera, é importante que vocês saibam que esse estilo de jogo aqui, alguns funcionam só quando a gente tá com a bola e outros só quando a gente tá sem a bola, né? Os jogadores, no caso, o time, né? É um jogador que cobre cada pedaço do campo durante todos os 90 minutos. Isso daqui, galera, basicamente, é tanto com a bola como sem a bola também, beleza? É bacana pra quem... Pra quem não usa um time tão... Mantendo a formação, ter um meia versátil é um cara que vai rodar o campo inteiro ali aproveitando os espaços. Eu gosto de ter um time mais posicionado. Então, pra mim, não funciona tão bem, beleza? Talvez só pro mate. Pro mate aí, sim. O destruidor. Um lutador que para os ataques adversários com desarmes firmes e muita pressão. Compatíveis com o meio de ligação, volante e zagueiro. Esse aqui é top pra volante, tá, galera? Zagueiro também. E pra quem gosta de um meio de ligação, mais marcador também. E esse aqui só funciona quando a gente tá sem a bola, quando a gente tá marcando. Orquestrador. Um jogador que fica em posições mais recuadas. Pronto para armar ataques. Eu acho que essa daqui funciona mais com o meio de ligação, com o volante. Não sei, galera. Porque eu acho que o volante não tem que ter tanto essa obrigação em criar jogadas. Ele tem que ter mais obrigação em marcar, né? Mas é uma habilidade interessante. Dependendo do jogador, dá pra usar. Beleza? Ó, primeiro volante. Volante de quadro que protege a defesa. Bom, a função do volante é essa. Na minha opinião, tá? Eu que jogo com o volante, principalmente. Então, no meu time, tem que ser assim. Zagueiro ofensivo. Um zagueiro com mentalidade ofensiva que avança para atacar quando tiver chance, tá? Então, essa daqui, geralmente, quem tem são os laterais. Se o teu lateral é zagueiro ofensivo, ele ataca quando tem oportunidade. E já... Deixa eu ver aqui. Perdi aqui. Zagueiro ofensivo aqui. Lateral atacante. Um lateral ofensivo que gosta de chegar no ataque pelo meio. Posições compatíveis L e L e D. Não gosto de lateral que ataca pelo meio. Lateral, pra mim, tem que atacar pelos lados. Mas, se vocês gostam, esse aqui é o estilo de jogo dele. Zagueiro defensivo. Um zagueiro sólido que prefere ficar recuado e cumprir com os deveres defensivos. Importante esses aqui, galera. Zagueiro defensivo e zagueiro ofensivo. Se o teu lateral tem zagueiro defensivo, geralmente, ele não vai atacar. Se o teu lateral tem habilidade de zagueiro ofensivo, geralmente, ele vai atacar. Então, é importante que vocês vejam qual é o melhor usar. Beleza? De acordo com o jeito conhecido do jogo de vocês. Provocador. Um jogador que gosta de recuar para receber a bola e armar ataques a partir da defesa. Zagueiro central. Pra quem gosta de lançamento, o Beckenbauer é um zagueiro que tem um lançamento muito top. Quem gosta de jogar lançando, talvez seja interessante. Eu gosto de jogar fazendo a saída de jogo, bola no chão, desde o início do jogo. Pra mim, não é importante que zagueiro tenha essa habilidade aqui. Eu gosto de zagueiro que seja destruidor. Atacante surpresa. Jogadores de defesa que gostam de avançar e surpreender a retaguarda adversária quando tem oportunidade. Ou seja, até o atacante vai se mandar para o ataque quando tiver oportunidade. Pra mim, não serve, galera. Beleza? Mas, cada um tem seu estilo de jogo. O Sérgio Ramos tem essa habilidade de atacante surpresa. Acho ele um baita zagueiro, mas, de vez em quando, ele mete o louco para o ataque. Goleiro ofensivo. Um goleiro menos defensivo que sai do gol com frequência para abrir a área atrás da defesa. Ou seja, para cobrir a área, desculpa, atrás da defesa. Ou seja, é um goleiro estilo Manuel Neuer, que vai sair mais do gol. Beleza? E o goleiro defensivo já é um goleiro mais conservador. Talvez um oblac da vida aí. Goleiro firme que prefere ficar perto da linha do gol. Talvez, acho que um curto A. Curto A que não sai muito do gol, né? É isso, galera. São estilos de jogo diferentes. Aí vocês vão ver qual o estilo de jogo agrada a vocês aí no goleiro. ou em todas as outras posições que eu falei, né? Todos os outros estilos de jogo, cada um vai funcionar aí de um jeito. Beleza, galera? Espero que esse vídeo aqui tenha sido bem esclarecedor para vocês. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o final. Vou ficando por aqui, meus craques. Comentem aí no vídeo o que vocês acharam do vídeo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E valeu! E valeu!